A fome não só corrói a carne, corrói a lei Aurente faz derrubar de caminhão o portão da penitenciária E na ponta do pé, nunca aguenta dormindo Vou abrir que dá um tapa, rasga o ouvido Antes servíamos seu feudal no engenho Hoje na feira, livre de droga, servimos seu herdeiro Pra curtição da puta do Keller e de Porsche Cayenne Carboniza o adversário no pneu com querosene Deixa o ar de baixo da mesa até a trégua dos tiros Na combi da mudança e fuga com os filhos Quem é livre na aula da professora sem magistério Que te põe no estelionato com o RG do arquiteto No acordo do Gome intusido, então quero a gráfica Falsificar nota de 10, até com marca d'água Se a Draco colar fibra, gaviões no AMB Pra deletar o resto do CEASA Que eu digeri, deleta assistente social Que minha mãe foi procurar Sem comida pra me criar, mandou pro conselho tutelar Que o caderno é só pra desenhar o mapa Pra levar carro pro Paraguai, evitando a polícia rodoviária O mapa da pista que o bimotou traz um cartucho incendiário Pra escrever o estatuto do crime organizado Extinguir a compaixão do meu Aurélio No novo coliseu, escravo vai matar Nero Aqui o solto é 10 mil pés sem paraquedas É andar na prancha com tubarão branco A sua espera ao posto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sangra, agoniza no fronte de madeirite Aqui o solto é 10 mil pés sem paraquedas É andar na prancha com tubarão branco A sua espera ao posto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sangra, agoniza no fronte de madeirite Aí, tira o capacete motoqueiro Aqui a bereta é o código de trânsito brasileiro O carro só com luz interna acesa Farão baixo, visita pro parente Só com horário marcado Executivo, legislativo, judiciário No morro não segue a constituição Da Doc Lobo Cusão critica, facção é pessimista Não sabe quanto custa 6 anos de medicina Que eu vendo lixa na sede Diplomado Sem formatura e curso caro Diploma limpa rabo Não sabe o que é sua mulher No cadeião de pinheiros Preza entrando com droga Pra você fazer dinheiro Pra arrumar o advogado Tipo, maluf e pita Pra uma brecha na lei Pra liberdade assistida Deixei a gaia stack Sem produto na vitrine Porque o metalúrgico meu herói Me deu uma nota de 20 Atenção, MSD, uma dica No Brasil, congresso é área Mais improdutiva Troca o pau de arara A gôndola do mercado Em qual método mais defasto? O pobre é torturado No meu radar meteorológico Tá previsto Ciclone que vara Porta de aço balístico Na rua com pedra de brilhante Que você mandou ladrilhar Só deixando o notebook Que seu amor vai passar Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É andar na prancha Com tubarão branco A sua espera Após 40 da polícia O futuro não sobrevive Sangra, agoniza No front de madeire Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É andar na prancha Com tubarão branco A sua espera Com os 40 da polícia O futuro não sobrevive Sangra, agoniza No front de madeire Deve ser desempregado Atirando fogo no corpo Prefiro o seu Indiciado por homicídio Doloso Me espelho aleijadinho Com a doença degenerativa Que mesmo sem os dedos Esculpia Na primeira declaração dos direitos Estava escrito Resistir a opressão Em letra legível Queria resistir Sem zelador No olho mágico Abriu Vai filho da puta Deitado é assalto No telecurso da vida O modo não tem só uma aula Ensino fundamental É plinx falsa É cagueta de capuz Na diligência do decap Com a sua foto Endereço, número Da identidade É fechar com a puta Fica atrás da cortina Sou nífero no drink Euro do cu da petroquímica Qual a diferença Da febende Flanco da rocha Pra escola Que só Por falta reprova Queria o joio Vai do blog Rindo da pobreza Pelando 80% da mãe Porque não achou a cabeça Crampiou meu telefone Então põe no jornal Pelo aroma Chego no instituto Médico legal Ritual de respeito Aos mortos Antes da escrita Aqui é corte Sem geladeira Jazigo da família 50 mil mortes Por ano Não para de ser com o Brasil Versos 35 mil Na Colômbia Em guerra civil Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É anda na prancha Com tubarão branco Com a sua espera Um ponto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sancra, agoniza No front de madeirite Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É anda na prancha Com tubarão branco Com a sua espera Um ponto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sancra, agoniza No front de madeirite Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É anda na prancha Com tubarão branco Com a sua espera Um ponto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sancra, agoniza No front de madeirite Aqui o solto é 10 mil Pés sem paraquedas É anda na prancha Com tubarão branco Com a sua espera Um ponto 40 da polícia O futuro não sobrevive Sancra, agoniza No front de madeirite Tchau Só que o solto é 10 mil Com a sua espera Tchau Obrigado.